Eu pai em zero, cheguei nessa batalha e vou ser o primeiro O primeiro a fechar sua matraca Você não passou de um decorador de rima fraca Desculpa, mas você tá velho demais É um youtuber da geração dos meus pais Faz repetir a animação e ainda quer se achar Melhor tu fazer um vídeo com patati e patata Batalhou com o Lunez Dunes, mas você é fraquinho Depois dessa batalha você vai ficar gaguinho Foi pra Niquelander, mas já deve estar fado Depois desse dia tu nunca mais saiu do quadro Mas o que me chamou de velho e na rima não inovou Teu canal cresceu só por causa do irmão mais novo Devolvou, não me chame de velho e sim de vovô Que eu tenho mais experiência e talento em dobrô Não se faz de bobo ou de quebron argumento Você é tipo um Enaldinho, só que de baixo orçamento Homem-Aranha de brechaco, uniforme falsificado Ele não sobe em prédio, só sobe no telhado Também não joga teia, não, ele só quebra telho Tu não é o Homem-Aranha, teu super vergonha alheia Com patati e patata, se quiser um vídeo é fácil Do teu canal, teu goringa e tu que paga de palhaço Quer fala do coringa, deixa eu te dizer Se tu não ficar quieto, ele vai atrás de você Falou do Homem-Aranha, a sua rima é feia Seu canal já é velho, deve tá cheio de teia Sobre meu irmãozinho, ele só tem 10 anos E tem muito mais talento que esse tal de muçulmano Eu não ligo se você me criticar Pelo menos não preciso de desenho animado pra bombar Vou te matar nesse clipe Ganhar de mim é mais difícil que fazer um backflip Ganhei no seu canal, eu sou genial Agora pra te humilhar vou terminar com um mortal Vou dar uma nota pra esse teu rap Vou ser sincero, ele é o painzeiro Mas na rima vira o painzeiro Eu não falei que tu usa teu irmão pra bombar Até botou ele no vídeo pra ter mais chance de ganhar Não adianta não, você quer ser campeão Deu até um mortal, mas rimando é mortão Então fica quieto que agora eu te ensino Como é que você pode fazer uma levada Você faz o backflip e eu te matei na pipada Não precisa de desenho pra bombar Tô vendo, qualquer coisa que falarem que dá view Você tá fazendo, se veste de Minion, de Coringa e de Homem-Aranha Não importa se fica tosco, o que importa é quanto ele ganha Toma!